E a polícia prendeu agora há pouco o suspeito de botar fogo na casa da torcedora do Grêmio, Patrícia Moreira. Ele é vizinho de Patrícia e foi reconhecido por uma testemunha também morador da rua. O homem que não teve a identidade revelada foi levado à delegacia para prestar depoimento. Patrícia se envolveu em uma polêmica racista contra o goleiro Aranha dos Santos em uma partida do tricolor gaúcho pela Copa do Brasil no mês passado. O caso ganhou repercussão nacional. As investigações apontam que o incêndio pode ser uma retaliação. O fato aconteceu nesta madrugada. Ninguém estava na residência, já que Patrícia, que é técnica de saúde bucal, está morando com familiares depois de ser ameaçada de estupro e morte através da internet. O incêndio, considerado criminoso pela polícia, atingiu o piso externo da casa, a caixa de disjuntores, o relógio de água e parte do pátio. Ela já pediu publicamente desculpas ao atleta e ao Grêmio, depois de ser flagrada chamando o goleiro de macaco em um jogo na arena. A arena que marca o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, uma das organizações não governamentais mais antigas do país, presta um importante serviço à sociedade. O Centro de Valorização da Vida tem como principal iniciativa dar apoio às pessoas em conflitos emocionais. O CVV está presente em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal. O objetivo é prevenir o suicídio, que é a causa da morte de mais de um brasileiro por hora. Dar apoio emocional a pessoas que precisam conversar sob total sigilo. Este é o serviço oferecido pelo CVV. Aqui em Porto Alegre, cerca de 40 voluntários prestam atendimento de forma presencial, por Skype ou por telefone. O Poço de Porto Alegre realiza cerca de mil atendimentos mensais. São homens, mulheres e jovens que buscam o serviço e que, na maioria das vezes, só precisam ser ouvidos. Os atendimentos duram cerca de 30 minutos, mas às vezes passam de três horas. É que os voluntários entendem que é preciso dar o tempo necessário para que a pessoa possa refletir e buscar seus próprios caminhos. A forma de ajudar vai ser bastante neutra. Nós fazemos o mínimo de interferência, mas nós escutamos realmente. Nós prestamos atenção no problema que nos é colocado. E damos o real tamanho dele. Nós temos que mostrar que nós entendemos o que a pessoa está realmente nos dizendo. Então, a partir disso, nós simplesmente fazemos pequenas intervenções para que a pessoa comece a se organizar melhor com relação ao pensamento. Qualquer pessoa pode ser voluntária no CVV. É preciso apenas ter disponibilidade e saber dar apoio, sem qualquer preconceito ou tendências políticas e religiosas. O voluntário acredita na força da pessoa que busca atendimento e procura fazer com que ela mesma tenha consciência do seu valor. A vida tudo tem fases, não é? Tem as fases melhores, as fases piores. E o CVV procura dar esse apoio emocional nas fases mais difíceis. E fica muito feliz quando as pessoas depois ligam, né? Felizes, agradecendo que estão vivas. Que conseguiram passar pela situação mais difícil. O CVV funciona gratuitamente pelos telefones 141 ou ainda pelo 3231-6111. O serviço funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados. O atendimento presencial em Porto Alegre é feito das 8 horas da manhã às 6 da tarde, na rua José de Alencar, número 414, sala 205. E quem estiver interesse em ser voluntário pode procurar o CVV pelo mesmo telefone ou presencialmente. É preciso ter cerca de 4 horas e meia por semana de disponibilidade e participar de um curso de preparação. E a chuva que começou de madrugada provocou transtornos em várias regiões do estado. No Vale dos Sinos, municípios como Esteio, São Leopoldo e Novo Hamburgo são os mais afetados. Pelo menos 100 pessoas tiveram que deixar as casas em São Leopoldo. Em Esteio, mais de 30 famílias. A Defesa Civil registrou 160 milímetros de chuva, mais do que o esperado para o mês inteiro. No Vale do Caí, a Prefeitura de Montenegro pode decretar situação de emergência por causa da chuva. A informação é da Defesa Civil do município, depois de percorrer a cidade e constatar alagamentos e estragos em oito bairros. Casas foram inundadas depois que riachos e córregos transbordaram. Em pontos mais altos, a água está pela cintura. Equipes da Prefeitura auxiliam as famílias e avaliam a situação. Confira agora a previsão do tempo para este final de semana no Rio Grande do Sul. O sábado começa quente com chuva forte no extremo sul do estado. Ao longo do dia, a nebulosidade segue atuando e mantém a possibilidade de pancadas isoladas na faixa leste, centro e missões. Aqui no Alto Uruguai, o tempo segue seco. Amanhecer chuvoso e tarde com sol amanhã na região metropolitana faz 28 graus em Porto Alegre. O céu permanece claro no litoral norte, em torres a mínima de 17. No noroeste gaúcho, os termômetros continuam subindo e a máxima alcança os 30 graus em Juí. Chove pela manhã na campanha, em Bagé, a temperatura não baixa dos 13 graus. E na fronteira oeste, a instabilidade segue predominando. A máxima é de 31 em Itaqui. No domingo, as temperaturas sobem ainda mais. Faz 33 graus no Alto Uruguai e também na capital. Entre a tarde e a noite, a propagação de uma frente fria provoca chuva em todo o estado. Ocorreu hoje a primeira audiência do Ministério Público Estadual para debater o descumprimento da lei que garante o tempo mínimo de 30 segundos nas sinaleiras de pedestres em Porto Alegre. A legislação entrou em vigor em maio, mas até agora não foi cumprida pela Prefeitura. A lei determina que os semáforos destinados à travessia dos pedestres tenham tempo mínimo de 30 segundos. A proposta aprovada na Câmara foi vetada pelo prefeito, mas o veto não foi comunicado a tempo e a lei passou a valer. Em abril, um teste realizado pela IPTC provocou o caos no trânsito da cidade. A empresa afirma que a lei municipal desrespeita o previsto pelo Conselho Nacional de Trânsito e pediu um parecer ao jurídico do município sobre qual legislação deve ser adotada. Já as ONGs que defendem o direito dos pedestres afirmam que é possível aumentar o tempo sem causar problemas aos carros. Na Avenida Paulista dá 30, 45 segundos para o pedestre atravessar. Então não tem sentido aqui em Porto Alegre não poder dar esse tempo para o pedestre. Se preocupam só unicamente com o fluxo dos carros e não consideram quanto tempo um pedestre tem que ficar esperando para fazer uma travessia. A lei entrou em vigor no dia 25 de maio, mas até agora não foi cumprida. Por isso, o Ministério Público Estadual instaurou um inquérito para investigar o descumprimento do estatuto do pedestre pela Prefeitura de Porto Alegre. Hoje, aconteceu a primeira audiência. O MP determinou a criação de um grupo de trabalho a ser formado pela IPTC e entidades civis. Na semana que vem, a Câmara deve votar uma nova lei para derrubar a exigência dos 30 segundos. Mas o promotor responsável afirmou que as investigações vão continuar, o que para o autor da proposta dos 30 segundos é uma garantia para os pedestres. Independente do resultado, mesmo que a base governista consiga derrubar os 30 segundos, a obrigação dos 30 segundos, continuará o inquérito, ele será readaptado o objeto para justamente prever a defesa do pedestre e dos pedestres mais vulneráveis. Então, significa que a questão agora está, eu não diria judicializada, porque não é no âmbito da Justiça, mas sim do Ministério Público, mas seguirá, inclusive com a construção de um grupo de trabalho com a participação da sociedade civil, para implementar uma resolução do CONTRAN, que veio em abril desse ano, e que faz uma série de modificações nos tempos de travessia, nas programações semafóricas. O repórter Carlos Volker está em Santana do Livramento, onde acompanha a movimentação na cidade, na véspera do casamento polêmico envolvendo um casal gay. Ele tem novas informações sobre o clima no município. Boa noite, Carlos. Boa noite. Acabou agora uma coletiva de imprensa no Fórum da cidade de Santana do Livramento, onde a juíza Karine Labres, uma das idealizadoras do casamento coletivo, que envolve 29 casais e um casal de mulheres, anunciou a transferência da filista para o Salão do Júri no próprio fórum. A maior preocupação é de que os separos no galpão não consigam ser finalizados até a tarde de amanhã. E mesmo se o CTG fosse completamente reparado, os bombeiros teriam ainda que liberaram um alvará para o funcionamento do galpão. No entanto, o que chamou a atenção durante essa coletiva de imprensa foi que, além de transferir a cerimônia, também aconteceu a transferência da sede do galpão, do CTG, para o Salão do Júri. Ou seja, o casamento não acontece mais no Salão do CTG, mesmo assim acontece em um ambiente tradicionalista improvisado. Lembrando que desde a quinta-feira, muitos voluntários, principalmente no entorno ali do CTG, tentam arrumar o galpão, tentam consertar o galpão e recebem doações de toda a comunidade. Então, a mensagem que ficou é essa. O casamento é transferido para o Salão do Júri, mas também é transferido a sede do CTG para dentro do salão. Ou seja, não acontece no Salão do Júri, mas acontece em um espaço tradicionalista improvisado pela juíza Carine. Carlos Foto, de Santana do Livramento, para o Jornal da TVS, segunda edição. Obrigado, Carlos. E a cobertura completa dessa história em Santana do Livramento, você confere nos nossos telejornais na segunda-feira. O Jornal da TVS termina aqui. Mais informações você acompanha justamente na segunda, no TVS Notícias e no Jornal da TVS 1ª edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma ótima noite para você e um excelente final de semana. Jornal da TVS